A moçada, estão também com os hormônios à flor da pele. Mas é preciso tomar cuidado e prevenir, principalmente com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, nós trouxemos o depoimento de um jovem soropositivo, é um jovem soropositivo, para desmistificar um pouco os tabus em relação à doença. E para que as pessoas procurem se informar, e mais que tudo, busquem a prevenção. Eu contraí a doença, na verdade, contraí a infecção pelo uso do sexo e o uso preservativo. Graças a Deus, eu estou muito bem comigo mesmo. Foi um período complicado de aceitação, do diagnóstico, mas hoje, assim, você poder ajudar alguém com a informação, isso é muito importante, é muito gratificante para mim. Hoje, o Lucas fala tranquilamente sobre o assunto, mas no começo não foi assim. Passei por terapia. A questão do preconceito caiu um pouco, mas tem, existe o preconceito. As pessoas ainda são muito desinformadas. Acho que deveria intensificar algo mais, assim, de campanhas, para as pessoas saberem como é a transmissão. A falta de informação foi uma das causas dele ter adquirido o vírus. Tem pessoas que têm na cabeça que o vírus HIV se transmite através de um beijo, através de um toque. Eu mesmo, como eu fiz um canal, eu tenho um canal que chama A Vida com HIV, tenho pessoas que sempre me mandam perguntas, questionando e tal. Até esse dia, um jovem me mandou mensagem, falou que estou desesperado, eu beijei uma garota faz uma semana e eu acho que estou com o vírus HIV, estou desesperado. Então, você vê a desinformação das pessoas. Ser soro positivo fez Lucas assumir uma missão. Assim como ele e muitas outras pessoas têm deixado o preconceito de lado, procurado ajuda e também informação. Os números comprovam isso. Em 2007, mais de 8.300 testes foram feitos. 200 testes foram positivos. Já no ano passado, foram quase 9.168 positivos. Mas um detalhe traz um alerta. Só em janeiro deste ano, foram 584 testes e 20 deram positivo. É um sinal de alerta para que a gente incentive ainda mais a prevenção. Então, o uso do preservativo é indispensável para poder a gente evitar a transmissão, não só do HIV, mas de várias outras infecções sexualmente transmissíveis. Além dos preservativos distribuídos durante todo o ano, as campanhas educativas pontuais ajudam na luta pela conscientização. Então, nós vamos estar presente no carnaval de rua, esse ano, todos os dias, e nós vamos estar realizando a distribuição dos preservativos. Então, nós vamos ter a distribuição do preservativo masculino, o feminino, para aquelas pessoas que precisarem, e o gelo lubrificante, que está presente também no CTA, em todas as unidades básicas de saúde. Só passar e pegar? Só passar e pegar. E se por acaso tiver animação demais nesse carnaval, e você esquecer de se proteger, calma, não precisa ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Tem um teste rápido, é bem fácil, simples, é só uma picadinha, assim. E depois de 15 minutos, você já tem o resultado. O teste rápido, ele está disponível, tanto no Centro de Testagem e Aconselhamento, que é o CTA, na Rua Tabaitesca e no Carro Assunção, que é a Policlínica Zona Sul, quanto nas unidades básicas de saúde. O CTA, ele funciona de segunda a quinta, das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde e não para para o almoço. Então, qualquer pessoa pode vir realizar os exames. Basta trazer um documento oficial com foto. De graça. De graça, claro. 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 Obrigado.